Uma idosa foi atropelada por um carro hoje cedo no cruzamento das ruas Marechal Deodoro com a Rui Barbosa, no centro de Ribeirão Preto. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a mulher de 72 anos tentava atravessar a rua e foi atingida pela motorista que fazia a curva. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros sem ferimentos graves e levada para um hospital particular.